Formatei o meu celular e não sei a conta do Google Olá, eu sou o Del Vieira e nesse vídeo vou te orientar se você formatou o seu celular e não sabe mais a conta do Google se você não sabe mais a sua senha, se você não lembra direito como era mais o e-mail que estava logado lá, eu vou te mostrar a forma de resolver esse problema quando você formata o seu celular, ele vai te mostrar a tela de login do Google pedindo para você fazer login assim que você reinicie o aparelho que é essa tela aqui se você formatou pelas configurações do seu aparelho se você foi em sistemas e redefiniu com a redefinição de fábrica assim, configurações, você vê em sistemas aqui em avançado, opções de redefinição e você colocou a terceira opção aqui, apagar todos os dados, na redefinição de fábrica quando você for logar novamente, ele vai te mostrar essa tela de login aqui do Google e nela tem a opção de criar conta então você pode criar uma nova conta para utilizar no seu dispositivo ou você pode recuperar a conta que estava logada através de um vídeo que eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo de como recuperar a sua conta do Google mas essa opção aqui é apenas se você formatou pelas configurações do seu celular se você fez aquele hard reset pelos botões e você fez pela opção wipe data factory reset você tem que entrar com a mesma conta do Google que estava logado no celular você não terá essa opção aqui de criar conta e ele só vai aceitar a conta que já estava logada no celular mas então o que eu faço? nesse caso, você precisa fazer o desbloqueio da conta do Google antiga mesmo estando bloqueada e entrar com a outra conta sua que você já tem ou então criar uma nova conta para esse dispositivo e entrar e usar normalmente como que eu faço isso? você deve pesquisar por desbloqueio FRP conta Google mais o modelo e marca do teu aparelho do teu dispositivo e você vai encontrar um tutorial para fazer o desbloqueio então do seu celular e utilizar ele normalmente e se você não encontrar o desbloqueio específico do teu modelo você pode procurar pelo desbloqueio de um modelo mais parecido com o seu um modelo mais próximo talvez uma versão mais antiga mais próxima porque a forma de desbloqueio pode ser a mesma pode ser igual no seu celular também então fica aí a dica de como fazer o desbloqueio da sua conta da conta Google antiga e colocar uma nova remover a conta do Google ou então fazer a recuperação da conta para poder recuperar suas fotos e vídeos assistindo o vídeo que eu vou deixar aqui que eu estou indicando na descrição desse vídeo que é um vídeo que eu já fiz ensinando como fazer a recuperação da sua conta do Google se você gostou do vídeo dá um like se inscreve no canal dá uma olhadinha nos outros tutoriais aqui do canal e a gente se encontra no próximo vídeo um abraço para você e até lá e aí e aí e aí e aí